Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Caio Nobre Bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, eles atualizaram pessoal, mais uma vez, a lojinha do Mortal Kombat 1 Trazendo algumas skins bem interessantes pra gente poder dar uma conferida aí Com essa chegada do Halloween e tudo mais nesse mês de outubro E é isso que nós vamos dar uma olhadinha juntos no vídeo de hoje Porque temos ali skins para Milena, Scorpion e o nosso querido Sub-Zero Então já aproveita aí, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema né Então vamos lá meus amigos, sem mais delongas Bora acessar a lojinha aqui do Mortal Kombat 1 Eu até dei uma abaixada um pouco no volume aqui Porque essa música inicial, cara, ela costuma dar uma estouradinha bem no momento que a gente tá falando Mas vamos lá, ó Aqui nós tivemos a atualização da loja, como vocês podem ver Eles já colocaram até mesmo as skins que nós podemos pegar com os nossos Dragon Crystals Que são as moedas que a gente consegue tanto evoluir na maestria do personagem Acho que no nível 20 se eu não me engano, tá? A gente consegue algumas moedinhas Assim como comprando na Playstation Store com dinheiro real Sim meus amigos, é foda, eu sei, eu concordo É chato pra caramba você ter que gastar dinheiro pra poder comprar certos tipos de moedas do jogo Pra poder pegar as skins que a gente quer Felizmente no meu caso aqui, eu já tenho alguns Dragon Crystals que eu farmei né Evoluindo os personagens e tal Então vamos lá, dar uma conferida aqui Nessas skins, ó Como vocês podem ver, manos Aqui, ó Tem o pacote Baile de Máscaras Fazendo essa referência aí o Halloween e tudo mais Dos três personagens que estão disponíveis A gente tem aqui também o Scorpio Dia dos Mortos Assassina Canibal aqui do nosso querido Milena E tem alguns aqui também temporários que eles deixaram disponíveis aqui pra gente poder adquirir se quisermos né Tanto o Gears de alguns personagens, Ficha de Fatality e tal E essas duas skins aqui, ó Do Rain Terror e do Baraka Horror também No meu caso, como eu já tinha adquirido o Sub-Zero Dia dos Mortos Eles estão dando aqui um descontinho nesse pacote com os três personagens Acredito eu que seja isso Se eu tiver me equivocado aqui, vocês podem me corrigir tranquilamente aí nos comentários Mas aí nesse caso, meus amigos, ó Eu tenho 1200 Dragon Crystals Vocês não conseguem ver que minha câmera tá bem em cima Mas sim, eu tenho a quantidade suficiente pra poder comprar isso daqui Senão eu teria que adquirir com dinheiro real né Então, vamos lá Vamos pegar todos esses pacotes aqui né Todo este pacote, na verdade Pra gente poder dar uma conferida depois Nas skins aqui desses personagens Comprar o pacote No caso aqui eu já tenho o Sub-Zero Por isso que eles não estão me cobrando o valor full desse pacotinho né Beleza Comprado aqui Agora simbora Na parte aqui de customização Pra gente poder dar uma conferida aqui nas skins desses personagens, ó Nosso querido Scorpeta ainda tá com a skin do Deadly Alliance aqui pra ele Vamos lá No Sub-Zero Na verdade, essa aqui do Sub-Zero todo mundo já viu né Que é o Sub-Zero Dia dos Mortos, ó A gente pode ver aqui que ele tem algumas cores bem diferenciadas Que a gente pode utilizar no personagem Eu achei essa skin bem interessante, diga-se de passagem É bem legal utilizar ela no personagem em game também né Mas aqui temos o nosso querido Sub-Zero Dia de los Muertos, meus amigos Vocês já tinham visto, eu já mostrei em vídeos anteriores aqui também Acho que no primeiro vídeo que eu fiz mostrando a customização e tudo A gente já tinha essa skin disponível né Então estamos aqui só dando uma conferida novamente no esquema dela Vamos lá pro nosso querido Scorpion Sim, que agora também ganhou uma skin de Dia dos Mortos Ele tá até de costas pra nós aqui, ó Vamos lá Vamos ver a skin Dia de los Muertos Nosso querido Scorpeta Scorpion, virei pra nós, mano Pô, sem educação Virou, show Eu tô até com uma máscara diferente ali que ele tá utilizando ao personagem Inclusive, deixa eu só ver como é que fica essa skin Do Dia dos Mortos com ele sem a máscara Vamos ver Ah, olha pra você ver que doideira, mano Beleza Aí ó, temos aqui a skin Dia dos Mortos do nosso querido Scorpion Vamos dar uma olhada aqui nas colorações, ó Temos esse tonzinho de azul aqui com preto e cinza Ó, o branco, cinza e azul ele também se mantendo Aqui já tem um laranja com um amarelo ali também Misturado com um azul E esses desenhos ali em branco também A pintura no braço também, no rosto do personagem Esse aqui com alguns tons mais de amarelo, né Substituindo aquele azul que a gente tava vendo nas bordas ali Desses panos da roupa dele Até no chapéu também, né, no caso E aqui essa skin mais escura Mesclando um pouco de cinza, preto, vermelho e tal, né E essa daqui é a skin padrão do Dia dos Mortos do nosso querido Scorpion Vamos dar uma aproximada aqui pra gente poder dar uma conferida Ó, esse corpetinho aí sem máscara Com essa pintura no rosto e tal Show de bola Ela é bem similar, né, a skin do Sub-Zero no caso Só que ela tem alguns tons diferentes No caso essa aqui do Scorpion Show de bola, mano Show de bola pra caramba essa skin dele aqui Da hora Vamos dar uma selecionada aqui Pra gente poder até ver em game depois Bora lá agora pra nossa querida Milena, meus amigos Essa skin da Milena aqui eu achei bem da hora Que é a Assassina Canibal, como a gente pode ver aqui, né Deixa eu até virar ela um pouquinho aqui pra gente poder conferir as tonalidades Dessa skin dela Ó, que legal Essa ali, essa segunda ali mudou basicamente a cor da calça que ela tá utilizando, né Essa daqui já tá com uns tons bem diferentes Mano, os detalhes do sangue na roupa dela, nas mãos dela ali também São bem, mas bem legais E a máscara dela também, né, cara Com esse negócio bem na ponta aqui Pra poder prendê-la, né Acorrentá-la, alguma coisa assim Como se realmente fosse um bicho do mato Coisa que a nossa querida Milena é quando ela perde o controle, né Um bicho selvagem, rapaz Fatal, feroz Olha só esse tom roxo aqui, mano Que da hora também Curti a cor A bota dela, agora que eu reparei que tem uma mais longa e uma bem mais curta Se bem que pode ser que a outra seja longa também E o pano da calça esteja cobrindo, né, vamos dizer Ó, esse tom vermelho aqui também achei bem massa Pra personagem Ó, o de preto aqui também Show de bola demais, mano Muito legal, muito legal Sério, essa skin da Milena aqui Em particular eu curti bastante Olha que legal, caras, ali, ó Os arranhões no rosto dela também, ó Tá vendo? Além das cicatrizes que ela já tem originalmente, né Da skin dela Eles colocaram alguns outros machucados ali no rosto dela Que massa Olha nas mãos dela aqui também, ó Tudo ensanguentado A forma como ela tá segurando o saia ali também Bem legal Muito foda, cara Muito foda essa skin De verdade, eu gostei, cara Não sei vocês Depois deixa aí embaixo nos comentários Se vocês curtiram essa skin da Milena Ó que legal, velho O cadeado ali, ó Pra poder prender ela aqui também na corrente, ó Muito, muito foda A parte de trás aqui também Algumas manchas de sangue na roupa A gente consegue ver um pouco do sangue aqui também, ó Nas mãos dela Olha que louco Bem da hora, mano Essa skin aqui em particular eu curti mesmo Como eu disse Vamos ver em game aqui agora, pessoal Rapidamente pra gente poder encerrar o videozinho Vou aqui na parte do Aprender mesmo Na prática Daí a gente já seleciona aqui, ó A nossa querida Milena E o Scorpion Vamos lá Olha que foda Muito, muito da hora Sério Aí, ó E temos aí Mileninha Com a sua skin de Halloween, né Foda pra caramba Show de bola, mano Muito, muito da hora, viu Essa é uma skin que eu vou querer utilizar com a personagem Agora o nosso querido Scorpion aqui, ó Deixa eu só pegar o controle dele aqui Aí, ó Scorpion Virando de costa aqui Muito legal, mano Show de bola demais, pessoal A do nosso querido Sub-Zero a gente já tinha visto, né Como eu disse Eu já mostrei em vídeos anteriores ali E é bem similar ao que a gente tá vendo aqui do Scorpion também Como eu disse, cara Eu curti pra caramba Principalmente a skin da nossa querida Milena aqui Fico bem curioso poder saber quais outras skins eles estão planejando aí Pra esses outros eventos que acontecem no ano, né Igual, tá rolando Halloween agora Vem outros aí no futuro e tal Disseram que vão ter coisas relacionadas ao Halloween também No que diz respeito aos fatalities do game Vamos esperar aí atualizações da Netherrealm com relação a isso E por enquanto é isso, meus amigos Eu só queria trazer basicamente aqui Fazer um showcasezinho, né Dessas skins novas que eles trouxeram aí Que eles atualizaram na lojinha Fazendo essa referência aí ao Halloween, né Espero que vocês tenham curtido Deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal O que vocês acharam dessas skins aqui, né No caso do Sub-Zero, todos já tinham visto Mas comentem aí com relação ao Scorpion E também à nossa querida Milena Se vocês adquiriram, se vocês querem adquirir Como é que é o esquema aí Se vocês gostaram, né E mais uma vez, pessoal Não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto Se inscrever aí no canal e ativar o sininho Para não perder a edificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão para todo mundo aí Até mais E fuemos, meus amigos Tchau 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 Tchau